Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal E hoje trazendo mais um vídeo de Naruto X Boruto Ninja Voltage pra vocês Galera, hoje aí chegou o novo personagem, o novo ninja aí O Kurama Link Mod, Naruto Uzumaki Kurama Link Mod Mano, que difícil é fazer o rehaul nesse ninja aqui, velho Eu fiz mais de 40 rehauls, velho, e não vinha de jeito nenhum Agora que eu consegui obter todos os jutsus dele aí Pra tá conseguindo trazer uma análise pra vocês, beleza? O que eu vou fazer com essa continha aqui eu não sei, mano Porque foi suada demais, mano, suada demais Então vamos lá, mano, sem mais enrolação Vamos tá aqui fazendo aquela análise marota aí Do novo narutinho e ver se realmente vale a pena aí Tá gastando a Shinobiti nele, tá bom? Vamos iniciar aqui com a primeira carta aqui dele, tá bom? Vamos lá Nome da carta, Força Lendária Nome do jutsu, Manto Kurama Descrição da carta, restauro o HP de todos os aliados no mesmo andar Em quantidade média, também os tornas invencíveis Então aí já dá uma força, já dá um OPI nos seus aliados de combate Vamos agora pra segunda carta Segunda carta, Chakra Kurama Despertado Nome do jutsu, Super Mini Bomba de Biju Descrição da carta, ataca com uma mini bomba comprimida Causando dano aos inimigos e diminuindo a resistência dos inimigos É uma boa carta aí então, mano Dá um dano e ainda reduz a resistência aí dos inimigos Gostei, mano, curti Tô doido pra testar essa carta aqui Vamos agora pra terceira Vamos lá pra terceira carta aí Que é a carta 4 estrelas aí do novo naruto Nome da carta, Corações que confiam uns nos outros Nome do jutsu, Mordida Kurama Descrição da carta, ataca com a 9 cauda Causando dano aos inimigos Aumenta o poder e a defesa do ataque do usuário Isso é importante Do usuário, apenas dele O efeito é médio e restabelece o CP Mano, dá um OP brabo no main, mano Dá um OP brabo nele, velho Nossa, mano, quero testar isso Vamos agora pra ultimate Vamos lá, última carta E a não menos importante, a ultimate Nome da carta, Lâminas Despertadas Nome do jutsu, Hazen Shuriken Planetário de Biju Descrição da carta Lança o Hazen Shuriken E lança a bomba de Biju Dama Simultaneamente causando uma grande quantidade de dano E grande quantidade de dano nos inimigos no mesmo piso Deu uma embolada aqui porque a tradução é bem tosca do Google Tradutor, né mano Mas vamos lá, mano, vamos estar testando todas essas cartinhas aí Que parece que tá topzera, mano Eu não sei aí qual vai ser o melhor dos Naruto, né Se é o tradicional, se é o Senin, se é o Naruto Hokage Ou se é esse aqui, mano Mas esse aqui tá muito da hora, mano Então vamos lá testar Vamos lá, galera Tá testando agora aí a primeira cartinha Que restaura o HP dos aliados no mesmo andar Em uma quantidade média E também dá um buffzinho aí de invencibilidade, beleza? A arte tá muito bonita, mano, aí do Naruto E vamos que vamos Primeira cartinha aí Dá um buffzinho aí pra rapaziada Vamos ver aqui se dá pra testar aqui, né Como é uma conta re-roll Bom Tomei um dano, né, mano Deixa eu soltar de novo aqui Continue tomando dano, mano Deixa eu testar aqui de novo Deixa eu testar aqui, ó Calma aí O Naruto é tão brabo, mano Tô matando todo mundo Ó, quando a gente fica aqui a gente toma dano Deixa eu ver se Como vocês podem ver a gente toma dano Tô botando todo mundo aqui Toma dano Agora deixa eu usar o bagulhinho Ah, é por um curto período Calma aí É por um curto período Beleza, deu pra testar Por um curto período a gente toma um dano Como é apenas uma análise Depois eu faço um review melhor sobre os juts Mas pelo que eu tô vendo aqui É por um curto período que a gente não toma dano Vamos agora aí pra segunda carta Segunda carta Ataca aí com uma mini bomba de biju Causando danos aos inimigos E diminuindo a resistência deles É a segunda cartinha aqui Vamos ver aí a arte dela Caraca, mano Muito brabo, velho Muito top, mano Muito top Vamos tá testando aqui Mano, mano Mano, muito brabo esse juts aqui, velho Muito topzera, velho Muito top, mano Esse aqui é brabo Gostei pra caramba dele Não dá pra gente Assim, ver a resistência caindo Porque como é uma contra-re-roll É, eu tô indo na fase fraca Então não dá pra testar Sem conseguir ter o potencial do juts Ah, ali Deu pra ver, ó Diminuiu a resistência Show de bola, mano Vamos agora pra terceira carta aí Terceira carta Ataca com a 9 cauda Causando danos aos inimigos Aumenta o poder e a defesa do ataque No caso aí do usuário Então, desse Naruto aqui, beleza? Vamos ver se a gente consegue Ver a arte dela bonitinha Eita porra Tá doido Ah, é dele mesmo Como vocês puderam ver É dele mesmo Aumenta o ataque e a defesa Deixa acumular todo mundo aqui Caraca, mano Muito topzera, velho Muito brabo essa cartinha aqui E ela tem um baixo custo de CP, mano Tem um baixo custo de CP Aliás, ela restabelece o CP, né? Nossa, velho Nossa, olha isso, mano Muito roubada essa carta, velho Muito roubada essa carta Pelo que eu pude notar aqui, ó Quando ela não acerta ninguém Ela não restabelece o CP Agora quando pega alguém, mano Ela consegue restabelecer o CP da galera toda Muito top Última carta E o Ultimate Lança o Hazen Shuriken E lança a bomba de biju Simultaneamente Causando uma grande quantidade De danos ao inimigo No mesmo piso Mano, isso aqui deve ser Muito insano, velho Deixa eu ver Você tá doido, mano Vou soltar aqui na meiuca, mano Eita Caraca, velho Destrói tudo, mano Muito top, mano Vai tudo, mano No mesmo andar Vai tudo pro espaço, velho Na moral, muito top Vamos lá pros pontos positivos Negativos E se vale realmente A pena investir Nesse Narutinho aqui Vamos lá, galera Para os pontos Positivos Negativos E se vale realmente A pena investir Mano O personagem é sensacional Mano Consegue recuperar a CP Tem bons danos aí Em área E essa Ultimate aí, velho Pelo amor de Deus, velho Na moral, mano Eu não consegui ver Nenhum ponto negativo nele Então se você acha Algum ponto negativo Deixe aí nos comentários Beleza? Então tipo assim, mano Vale muito a pena Investir nele E pena que tá difícil Conseguir, mano Pra eu conseguir Essa conta aí, mano Demorei Eu fiz uns 40 Rehobos aqui, mano Pelo PC, mano Tá muito difícil Não sei se Só se você tiver Mais sorte, mano Mas eu tive muito azar aí Pra tá conseguindo Essa continha Tô pensando aí Se eu vou tentar Pegá-la aí Na minha conta principal Beleza? Então tamo junto Um abraço Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Já deixa aquele like Se inscreve no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau